É Vertão, detona, toca e as novinhas se envolvem É Vertão, detona, toca e as novinhas se envolvem Qual a cidade, piranha? Xeroz, Xeroz Bota o bucetão, setão, setão, setão no revólver Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Ela vê o detônio, ela logo se envolve Ela vê o mingau, ela logo se envolve Joga pra cá, joga pra lá, novinha se envolve Joga pra cá, joga pra lá, novinha se envolve Qual a cidade, piranha? Xeroz, Xeroz Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Pugurugutá Bota o bucetão no revólver Pugurugutá Bota o bucetão no revólver Pugurugutá É Vertão, detona, toca e as novinhas se envolvem É Vertão, detona, toca e as novinhas se envolvem Qual a cidade, piranha? Xeroz, Xeroz Bota o bucetão no revólver Pugurugutá 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 Ela vê o detônio, ela logo se envolve Ela vê o mingau, ela logo se envolve Maralho, moleque, barulho doidão Joga pra falar, novinha se envolve, joga pra falar, novinha se envolve Qual a sua idade, piranha? Xeroz, Xeroz Bota o bucetão, setão, setão no revólver Bota o bucetão 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 no revólver